Fala aí moçada, muito legal estar aqui com vocês mais uma vez, muito legal ter vocês aqui comigo mais uma vez, depois de uma vitória do Grêmio. Suada, magrinha, apertada, sofrida, mas o Grêmio venceu. O Grêmio ganhou, venceu a terceira partida no Campeonato Brasileiro e a terceira partida com o lance do jogo, partindo dos pés do mesmo jogador. Ué, o que está acontecendo? Vamos falar sobre isso? Óbvio, vamos falar sobre isso. Mas antes, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo. Fortalece o canal comigo, vem, vamos juntos, vamos juntos, vamos fortalecer o canal aqui comigo. Vamos lá, o Grêmio venceu a equipe do Cuiabá, lá no calor da Arena Pantanal, venceu por um a zero, o gol marcado de pênalti pelo Borja. Uma vitória importante porque aproxima o Grêmio daqueles que estão fora da zona de rebaixamento e o Grêmio agora tem um jogo em casa contra o Bahia. Mas vocês já se deram conta de quem foi o jogador que participou ativamente de todas as vitórias do Grêmio, das três vitórias do Grêmio no campeonato? O tão criticado e polêmico Alisson. Pois é, o Alisson, ele sofreu pênalti na vitória contra o Fluminense. O Alisson fez um gol e fez a jogada que resultou num pênalti no jogo contra a Chapecoense. O Alisson sofreu pênalti no jogo contra o Cuiabá. O Alisson participativo. Eu inclusive compartilhei da ideia de outros amigos que postaram em redes sociais, a frase não é minha, de que se o Grêmio tivesse outros jogadores com o espírito do Alisson, o Grêmio certamente estaria numa situação melhor no campeonato. Não tô dizendo da técnica, tô dizendo do espírito do Alisson. Mas agora vem a notícia que muitos comemoraram quando ela foi divulgada, talvez alguns de vocês não tenham visto ainda. O Alisson agora vira dúvida no time do Grêmio. Por quê? O Grêmio voltou pra Porto Alegre na madrugada, depois do jogo, e no início da tarde o Grêmio divulgou um boletim médico, com três jogadores que saíram lesionados do jogo contra o Cuiabá, e um deles, o Alisson. Quando a gente viu a saída do Alisson do jogo, a nossa primeira impressão foi o quê? Cansou. Saiu cansado. Mas o Grêmio informou hoje que o Alisson saiu lesionado. Ele, e o Maicon, saíram lesionados. E o Maicon, a gente viu, é uma lesão muscular. O Filipão, pela experiência que tem, disse que no contato lá no vestiário, ele imaginava uma parada aí de pelo menos duas semanas pro Maicon. E o Alisson foi a grande surpresa da tarde, quando a assessoria de imprensa informou que o Alisson estava lesionado. Não foi informado qual a lesão e qual a gravidade da lesão do Alisson. Mas agora ele passa a ser dúvida nesse time do Grêmio. Que também pode ficar sem o Lucas Silva. Ele que acabou levando uma pancada no joelho esquerdo e não conseguiu voltar pro segundo tempo. Mas o Filipão também disse que o Lucas Silva, também pela experiência, o Lucas Silva poderia ficar à disposição. Mas vamos lá. Vamos em frente. Quais foram os rescaldos trazidos, né? Lá de Cuiabá para o Grêmio, pensando agora no jogo contra o Bahia. O próximo compromisso, neste sábado, às sete da noite, na Arena. Wanderson e Thiago Santos. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo. Poxa, justamente no momento em que o Filipão encaixa Rafinha na lateral esquerda, pra suprir um momento ruim de Cortes e Diogo Barbosa, o Rafinha vai ter que voltar pro lado direito, porque não vai ter o Wanderson. Então, com isso, o Cortes vai voltar pro lado esquerdo. A boa notícia, qual é? Jeromel e Kahneman voltam. Ficam à disposição. Será que o Filipão vai usar os dois? É o que nós saberemos aí ao longo desses dias. Bom, do meio pra frente, não tem Thiago Santos e provavelmente não terá o Lucas Silva. E não terá o Maicon. Ou seja, os três que começaram o jogo, ou o Lucas Silva acaba entrando no lugar do Maicon, eles não ficam à disposição. Vijaçante fica à disposição. Campas chegou ontem a Porto Alegre, mas até sair toda a burocracia da sua regularização, ele só fica à disposição pro jogo contra o Flamengo na próxima semana. Então, o técnico Luiz Felipe Scolari vai ter problemas no meio campo. Ele chegou a elogiar bastante Matheus Sarará, jogador que, inclusive, nesta quinta-feira atuou pela equipe gremista no time do Campeonato Brasileiro de Aspirantes no jogo contra o Figueirense. Bom, e aí vamos passar para o ataque. Douglas Costa e Borja vão jogar. Alisson agora é a situação. Não deve jogar o Alisson. Sem o Alisson, o que a gente começa a projetar? Ferreira ainda não deve voltar. Ferreira volta a trabalhar com bola até o final da semana e a direção do Grêmio revelou, o Marcos Herman revelou, que teve uma conversa com o Ferreira há dois dias e o Ferreira está pronto pra voltar e colaborar com o Grêmio, pelo menos até o final do ano foi o que disse o Marcos Herman. Ele tem contrato até 2023, mas pelo menos até o final do ano o Ferreira vai ajudar no trabalho do Grêmio de sair dessa situação de zona de rebaixamento. Léo Pereira entra? É possível. Ele que tem entrado mais pelo lado do Douglas Costa. Vai entrar pelo outro lado? Bom, é isso que a gente vai ter que ver ao longo da semana. O fato é, o Grêmio precisa vencer o Bahia pra se aproximar cada vez mais aí da saída da zona de rebaixamento, mas tem vários desfalques pra esse confronto. E o Filipão alertou, não me cobrem sair da zona de rebaixamento antes de seis, sete ou oito rodadas. Ele sabe que a situação é complicada e vai levando o Grêmio passo a passo pra esse ponto. Ao longo do dia a gente vai buscando mais informações e até o final, claro, amanhã tem mais um treinamento pro jogo contra o Bahia e a gente vai buscando mais informações pra montar este quebra-cabeça pra você aí, torcedor do Grêmio que nos acompanha. Então, depois dessas informações, a única coisa que eu tenho a dizer pra você é se inscreve aqui no canal, me dá essa moral aí, deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho das notificações e manda, compartilha esse vídeo com todo mundo lá no grupo do WhatsApp. Fala pra galera, olha aqui, quer ficar bem informado? Então te inscreve lá no canal do Pfeiffer. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho